oi eu tenho algumas explicações pra dar porque que eu desapareci mas eu tenho bons amigos, você pode ver aqui que eu to no estúdio do Nando Moura não é verdade? obrigado Nando Moura por emprestar o estúdio mentira, o estúdio é do Carlos por mais que eu esteja aqui no estúdio do Nando Moura ele não vai me dar o respaldo jurídico se não me engano eu nunca fui processado pelo Nando Moura desculpa Nando Moura tá bom? é um vídeo de desculpa do Nando Moura então você ai que sofre de depressão busque ajuda tá bom? você esta vendo esse vídeo e esta deprimido busca ajuda cara você tem que falar com seus amigos e eles vão compreender e vão te ajudar bem vindo de volta PC valeu Nando tamo junto